Um consultório veterinário móvel da Prefeitura de Campinas foi alvo de furto e vandalismo nesta madrugada no distrito de Barão Geraldo. O atendimento teve que ser suspenso. No portão, o aviso. Atividades suspensas por motivo de furto. A quinta-feira foi de muito trabalho para contabilizar os prejuízos causados pela invasão ao prédio. Dentro da clínica, tudo revirado. Equipamentos espalhados por toda parte. Foi assim que os funcionários do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal encontraram o local quando chegaram para trabalhar. Então você vai deixar de fazer atendimento aqui de 40 animais. Então o técnico sente muito isso. Sente a necessidade da população desse atendimento e na hora de ver uma situação dessa é deprimente. Segundo a polícia, o crime aconteceu durante essa madrugada. O suspeito teria pulado por este alambrado e quebrou a janela dessa clínica, a janela que fica aqui na parte de trás. E por esse espaço apertado conseguiu acessar o interior da clínica móvel. A gente até vê aqui, olha, o estado que a janela ficou até perigoso a gente se cortar da forma que está aqui. E olha, ainda deixou para trás o boné que estava utilizando. Segundo os funcionários, até o momento foi verificado que o criminoso levou apenas um tablet do local. E essa não foi a primeira vez que o consultório foi alvo de vandalismo. Em março deste ano, também invadiram a unidade que estava funcionando no Vida Nova. E itens também foram levados do local. O consultório móvel veterinário tem duas unidades e atende cerca de 40 animais por dia. A que foi alvo do bandido fica no mesmo espaço do Salão Paroquial da Igreja Santa Isabel. A expectativa é que os atendimentos voltem o mais rápido possível. Entra lá no portal Animal Campinas, todas as notícias nossas estão lá. Assim que a gente tiver uma previsão de abertura, a gente faz o comunicado lá. Vamos reforçar então aqui o endereço para quem precisar acessar as informações sobre a reabertura desse consultório veterinário. Está aí na sua tela, portalanimal.campinas.sp.gov.br Ponto BR Ponto BR